Alô no Brasil, alô no Nordeste, diretamente da PC Estúdio, Carlinhos Show, rei da multidão, e Pombos Pernambuco para todo o Brasil. Uma estrada velha badona, tão comprida em caperá, por aqui eu já passei. E lá no final, no atapé, eu me lembro como é, e de quem viveu aqui. Eu lembro de pai, lembro de mãe, e dos bons momentos que eu passei. Mas se esse passado voltasse, só pensei criança outra vez. Ah, se esse passado voltasse, só pensei criança outra vez. Ah, se esse passado voltasse, só pensei criança outra vez. Uma estrada velha abandonada, tão comprida em caperá, por aqui eu já passei. E lá no final, no atapé, eu me lembro como é, e de quem viveu aqui. Eu lembro de pai, lembro de mãe, e dos bons momentos que passei. E lá no final, no atapé, eu me lembro como é, e dos bons momentos que eu passei. E lá no final, no atapé, eu me lembro como é, e dos bons momentos que eu passei. E lá no final, no atapé, eu me lembro como é, e dos bons momentos que eu passei. E lá no final, no atapé, eu me lembro como é, e dos bons momentos que eu passei.